O PGR, tem que ter uma pessoa que atenda, se eu botar um cara lá, chita ambiental, matou o ministro Tarcísio da Infraestrutura, matou o agronegócio, matou, que tudo tem ação do Ministério Público, que é um poder completamente independente, que deveria ter um sistema também para ser fiscalizado, tinha que ter. Para essa lei do abuso de autoridade, não me entender, inócua, quem vai julgar, vocês duas juízas, uma acusada de abuso de autoridade, quem for julgar vai condená-la? Não tem prazo para julgá-la, e se condená-la, amanhã vai ser você julgada, talvez ele seja julgado por condenado, a ela por abuso de autoridade teu, completamente inócuo. Vamos combater a corrupção? Sim, com as reis que estão aí, aperfeiçoando, e não botando no paredão o juiz, um policial que prende um cara, não pode algemar, não ofereceu o perigo, se não me engano, um a três anos de cadeia para o policial. Eu, policial, não vou perder ninguém, não vou fazer mais nada, olha como é que vai a violência no nosso Brasil, como é que vai aumentar isso no nosso Brasil. Algumas coisas boas no projeto? Tem alguma coisa boa? Na hora certa a gente vai sancionar umas e vetar outras, e segue o barco. Estou interferindo na Polícia Federal, eu sou presidente, Ministério da Justiça, diretor-geral, superintendente, quarto escalão, trocaram 11 superintendentes esse ano. Quando sugerir o nome de um delegado por Rio, estou interferindo. Agora, está na lei que quem indica e nomeia o diretor-geral sou eu. Então, se eu não puder trocar um superintendente, eu vou trocar o diretor-geral. Eu vou fazer valer o poder que me deram para conduzir o Brasil. Ou tudo na Polícia Federal, 100% certo. Tudo no Exército é 100% certo. Tudo na Receita é 100% certo. Temos que destacar nessa. Não tenho ambição. Até o momento, ninguém foi no meu gabinete e falou, muda essa vírgula nesse decreto, que a gente conversa lá fora. Não tem. É tal negócio aquele, alguém já foi tentar namorar, por exemplo, procurar namorada no convento. Não vai, não tem namorada lá. Não vai achar. Ninguém vai tentar me namorar aqui. Olha só, uma consultoria do ano passado, umazinha. Você vê o tamanho da corrupção no Brasil. O secretário de turismo anterior queria, era ministro, queria ver se na França poderíamos ter uma casa para divulgar o nome do Brasil. O cara concluiu que naquela cidade não era possível na consultoria. Preço da consultoria, 5 milhões de reais. Não tem como essa pipoca ir para frente. Não tem. É impossível. É impossível. Quando a gente combate isso, como a Damaris conseguiu cancelar uma ajuda para a FUNAI, para que o índio aprendesse a mexer com o bitcoin, 40 milhões de reais. Outra que eu falei agora, até o pessoal está me zoando ali, um contrato da Petrobras com a McLaren. 700 milhões de reais, para que os dois pilotos botassem no teu capacete. Petrobras. Zoom. Ninguém viu nada. 700 milhões ao longo de cinco anos. Não quero falar besteira aqui, para onde vai essa grana, é só para lá, fica uma parte aqui, não fica, não vou falar isso daí. Mas o negócio é correr a solto. Cada ministro era dono do teu ministério, no mau sentido. Eu fiquei 28 anos dentro da Câmara, eu jurei se um dia eu tiver a oportunidade, né. Dei azar estar aqui, já está na praia uma hora dessa. A gente vai tentar fazer diferente, mas a pressão é demais. Não vou brochar, eu sou imbrochável. Ok? Tenho uma filha de oito anos sem aditivo. A gente vai buscar fazer a coisa certa. Pela primeira vez, um presidente está buscando fazer o que prometeu durante a campanha. Converse com os deputados, né, e veja como era no passado e como era no presente. Nós estamos até ajudando no resgate da Câmara. Eu fui deputado, Alteninha. Nossa fama não é boa. Ou é, falar que o deputado, o coronel, uma boa, está de brincadeira. Não é boa. Mas por quê? Nós temos que vender o produto no final da linha. Eu tenho falado com meus ministros, daqui para frente. É igual um casamento. Quando eu falo em casamento, o pessoal viu um cacete em mim, né? Eu tenho, casei, tenho quatro filhos e a minha esposa tinha uma filha. Se um for perguntar para o outro como fizermos os nossos filhos, acaba o casamento. Não é? Eu quero é daqui para frente. Eu quero é mensagem de dar aos senhores aí. Peço a Deus, continue me iluminando. Nunca aconteceu, na nossa história, de um presidente indicar o seu ministério, apesar das pressões, já pediram todos os ministérios para mim, exceto o da Damares. Eu não sei por quê. Olha que ela está, diz que ela distribuiu o currículo para casamento. Eu falei, Damares, se eu te der ao Ministério da Minas e Energia, tu vai casar no mesmo dia. Você vai dar para o namorado a Petrobras? Então, conseguimos ter um ministério. Estamos conversando com o parlamento. Tinha, estava complicado. Hoje em dia, está tranquilo o relacionamento com o parlamento. Tem alguns parlamentares aqui. Estou dizendo que temos que cumprir o que está na Constituição. Somos poderes independentes. Vejo o padrão dos meus ministros e pego os governos anteriores, o da infraestrutura, até brinquei com o da infraestrutura, o Tarciso. Dei-lhe uma barra de aço e um morão que ele faz em uma estrada de ferro. Virei poeta agora. E assim está fazendo o milagre. Daí veio um candidato em 2022 ao Bolsonaro, o último capítulo do caos. Então, mostrei que ele faz parte do caos. Comprar jatinho de R$ 17 mil, pagando 3% ao ano. Não estou perseguindo ninguém, estou mostrando. Falou, vai ter um troco, não por revanchismo, com números, com verdade. Infelizmente, está acontecendo uma coisa séria na Argentina e nós não podemos chegar em 2022 e estar na situação que a Argentina está hoje. E eu várias vezes falei com a imprensa que o Rio Grande do Sul pode se transformar num Roraima. Mas o cara bate em mim, meu Deus do céu. Bate em mim. O que é transformar igual a Roraima? Vida de Argentina para cá. A economia balançou com as prévias que teve lá com a volta do Fórum de São Paulo. Daí vem a imprensa, que sempre é essa imprensa marcada, dizendo que eu não podia falar da situação da Argentina. Mas quando o Lula fazia a campanha para Chaves e Maduro, eles elogiavam. Então, o que acontece comigo? Eu posso errar, erro, mas eu não vou abrir mão da minha maneira de me comunicar com todos, falando aquilo que o povo me ouviu ao longo de quatro últimos anos, quando comecei a fazer pré-campanha pelo Brasil. Estamos aqui, ontem, parabéns ao Rodrigo Maia, ontem que conduziu, aprovou o porte de arma para toda a propriedade rural. Nós botamos no decreto, mas podia cair. Alguns votaram para derrubar o decreto no ano passado por questão de avançar o troco no presidente e botar faca no pescoço dele. Alguns botaram faca no pescoço dele. Ele vai ter que atender agora. E essa é aquela velha história. Olha, foi uma bandeira minha a questão de posse e posse de arma de fogo. Tem um falado com o ministro, se alguém tem uma posição contrária, fica quieto. Não vai ser contra. Já sabia que eu era assim, é igual um casamento. Já sabem que eu tenho chulé. Vai reclamar que eu tenho chulé depois do casado? Você tem certeza que eu não tenho chulé? Mas nós estamos fazendo, buscando, por Deus que está no céu, fazer o melhor. Eu acho que já falei demais, né? Foi... Aplausos 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 Aplausos